O Gonçalapro dessa semana é esse aqui, do Pedrinho do Mago. O Pedrinho bateu cruzado, golaço! Que golaço! Pedrinho do céu! Chamou pro X1 ali, meteu o pebolinho, como a gente chama lá na minha cidade, e plau! Uma castanhada no canto direito do goleiro, que só sentiu o ventinho dela. Um golaço de Pedrinho! Primeira qualidade, depois a pedrada do Pedrinho. Pedrada do Pedrinho. E com esse gol, o Magnus venceu o Praia Clube por 6x1 e seguiu isolado na liderança do Grupo A da LNF 2020.